Dessa vez o Michael Bowers se deu mal, ele vem apostando contra a bolsa americana e liquidou a posição com prejuízo bilionário, a gente vai ver sobre isso, ele tem inclusive uma nova aposta, e vamos falar também sobre a correlação entre PIB e o desempenho das bolsas mundo afora, por isso que é importante a gente acompanhar também os indicadores macroeconômicos, e para finalizar eu vou comentar sobre a carteira de dividendos da minha filha, comentando qual ação eu devo estar comprando ainda nesse mês, depois desse monte de resultados que tivemos e também oscilações nas cotações, será que as ações estão caras? Bem-vindo ao canal de atropiações, não se esqueça do like, é importante. Então para quem não sabe, o Michael Bowers ficou famoso mundialmente por conta da aposta que ele fez contra o mercado imobiliário americano, inclusive virou tema de filme A Grande Aposta, um filme muito bacana para quem não viu, então basicamente ele já enxergava uma anomalia no mercado imobiliário americano com crédito fácil, crédito barato, essa crise de crédito que veio estourar anos depois de uma aposta que ele foi iniciando lá atrás e foi aumentando essa aposta contra, até quando realmente estourou essa crise aí, aí ele ficou famoso mundialmente, aliás lá naquela época qualquer um estava conseguindo fazer crédito para investir no setor imobiliário, é por isso que acabou estourando a bolha, isso de forma bem resumida. Então basicamente ele já vinha percebendo há anos anomalias no mercado de hipoteca subprime nos Estados Unidos, então ele estava vendo que aquilo ali poderia realmente estourar uma bolha, foi passando o tempo, ele foi aumentando a aposta contra, basicamente ali qualquer um conseguia empréstimos para investir no setor imobiliário, mesmo que não tivesse uma condição financeira ali de arcar com isso no futuro, então isso aí foi basicamente, de forma muito resumida, como que foi tornar-se aí a bolha no mercado americano e quando realmente estourou, aí ele ficou mundialmente famoso, porque ganhou muito dinheiro com o estouro da bolha no mercado imobiliário americano. E a aposta que ele vinha fazendo de um tempo para cá era contra o mercado americano, mas se tornou um grande fiasco. Então o McElroy tinha entrado vendido contra as bolsas americanas, ou seja, ele estava apostando na queda do S&P 500, e o S&P 500 vinha resistindo muito bem, inclusive ele até vem de uma certa recuperação de quedas anteriores, e aí ele tinha apostado então 1,6 bilhão de dólares, ou seja, cerca de 8 bilhões de reais contra o S&P 500, o resultado foi uma perda de mais de 40%, ou seja, 640 milhões de dólares perdidos por conta dessa aposta aqui contra o S&P 500, a matéria que até lembra aqui da frase do Warren Buffett, que eu concordo do 100%, é nunca aposte contra a América, never beat against America. Então se lá atrás ele foi vencedor apostando contra a América, mais especificamente no mercado imobiliário, contra o mercado imobiliário, agora ele tentou repetir a dose, dessa vez apostando contra o S&P 500, que é mais difícil ainda, e aí não deu jeito, perdeu muito dinheiro, isso aqui foi revelado num relatório que ele enviou à SEC lá dos Estados Unidos pela gestora dele. E agora ele tem uma nova aposta, mas agora com uma proporção muito menor, 50 milhões de dólares contra o ETF americano de semicondutores, que aliás eu invisto e tenho tido bastante alta realmente com o ECTF, ele subiu 47% nesse ano, e ele está apostando contra agora. Os semicondutores, como vocês sabem, realmente teve uma bela de uma valorização dos últimos anos, mas também há de se destacar que os semicondutores têm muita coisa necessitando, a demanda ainda é muito crescente para esse setor, então não sei também se essa aposta é muito interessante de fazer, talvez segurar a compra seja interessante, eu estou até aguardando um pouco depois essa alta recente, mas apostar contra é complicado. E eu queria relembrar vocês o seguinte, quando você investe num índice, seja o S&P 500 ou seja o Ibovespa, nós estamos investindo um índice que vai acompanhar mais ou menos a performance do país no longo prazo, o que vai diferenciar ali é que às vezes a bolsa pode estar um pouco cara, um pouco barata, mas ela vai meio que acompanhar o PIB no longo prazo com performance um pouco acima. Por que um pouco acima? Vamos refletir um pouco. Então é assim, o PIB nada mais é, o PIB real, o crescimento de um país acima da inflação. Então se um país cresceu 2%, significa que os setores aqui, como nós vamos ver no PIB brasileiro aqui, cresceu acima da inflação, e isso todas as empresas vão conseguir lucrar também acima, porque o dinheiro está estirando ali na economia. Se o índice dessa bolsa compõe empresas, vamos dizer assim, as melhores empresas do país, então há de se esperar que elas vão performar acima ainda do PIB. Então o PIB é acima da inflação e o índice das empresas, por exemplo, a S&P 500 vai performar acima do PIB. Aí é que tem um problema que o nosso Ibovespa é meio a boquinha. É por isso que a gente faz o stock picking, aí sim a gente consegue uma performance acima do Ibovespa logo, então a gente consegue acima do PIB, logo ninguém vai bater a gente aqui no Brasil. Não tem essa de renda fixa bater ações quando você escolhe boas empresas para estar investindo no longo prazo. Basicamente é isso. Então é importante a macroeconomia também. Então observe a composição de nosso PIB aqui. 70,9% é composto do setor de serviços. Por isso que é tão importante na reforma tributária o Brasil não punir aqui com impostos maiores nesse setor. Tem que tomar muita cautela aqui. A gente está vendo alguns ruídos em relação a isso. Enfim, isso é uma outra história. Mas de qualquer forma, eu, por exemplo, não invisto em comércio varejista, administração pública. Não invisto aqui no Brasil em saúde. Eu não sei indiretamente ver as seguradoras, que tem ali seguros na área de saúde. Educação também não invisto. Então, olha só, desse 70,9%, eu invisto aqui em atividades financeiras. Então a gente já começou a fazer uma filtragem. A gente já está aqui escolhendo melhor. E a gente vai lá e pega essa atividade financeira quando? Quando dá um probleminha, quando dá um ruidinho. A gente consegue melhor ainda, porque a gente compra na baixa. A gente não compra quando está a euforia. A gente pode até errar de vez em quando, mas vamos imaginar que na média a gente vai acertar mais do que errar comprar ali os fundos. Então, temos aqui 22,5% no setor industrial. E aí, basicamente, eu gosto muito desse setor. Não gosto tanto da construção, mas os demais aqui podem ser interessantes, dependendo da empresa. E aí também, aqui a gente é muito cauteloso, quem investe nesse setor, para escolher o momento adequado. Vamos pegar aqui a indústria extra, a energia. Você vai lá e compra no ruído. É um setor que eu acho que todo mundo gosta. Então, você vai lá, deu um ruidinho, caiu, crise hídrica, não sei o que. Você vai lá e compra. E temos também a agropecuária, que está ganhando até um pouco mais de exposição na bolsa agora. É meio paradinho aqui. Pecuária, a gente não tem muita coisa. Mas a agricultura, a gente está vendo aí até algumas empresas performando bem. Tem muita empresa com exposição indireta. Então, eu não tenho tanta exposição indireta, mas eu tenho indireta. Via os bancos que impressam, o Banco do Brasil, a ABC. Temos a Segurador, a ABB Seguridade. Temos a Cozã, que aí já tem uma parte direta e outras também indireta. A Raiz. Então, temos empresa para caramba aqui e a gente sempre também vai colhendo ali os momentos de baixo. Então, por mais que o Brasil passe por momentos de muita volatilidade, de muitos problemas, é sempre acreditar que no longo prazo, por exemplo, o setor agro vai ajudar muito o Brasil, que a energia sempre é perene ali, que os bancos, enfim. Que ao longo do tempo a gente vai dar a volta por cima. Quem não acredita no Brasil de forma alguma, no longo prazo, aí eu acho que não faria sentido investir na Bolsa Brasileira. Quem investe ações na Bolsa Brasileira está investindo mais literalmente no Brasil. E vamos lembrar também que ações do Brasil tem muitas vezes exposição ao exterior. Não podemos esquecer disso. A própria Vale, uma grande representatividade no Ibovespa, tem muito a ver também com a China. Então, a gente também tem essa diversicação, mesmo investindo em apenas ações do Brasil. Se não bastasse tudo isso, nós temos, por exemplo, a China e os Estados Unidos, quando eles vão bem, tendem a puxar a performance do Brasil como um todo também para cima. Então, por isso que a volatilidade lá acaba trazendo volatilidade aqui também. E pegando aqui desde 2020 a performance da Bolsa Brasileira de branco e de azul PIB nominal, ou seja, com a inflação junto, a gente vê que o desempenho foi até parecido. A Bolsa teve bastante volatilidade, algumas vezes exagerada talvez. E aí também um desconto. A Bolsa ainda segue descontada. E quando a gente vê o PIB aí sim descontando a inflação, em alguns momentos ele até caiu. E aí a Bolsa não perdoou e caiu bastante também. A gente está falando aqui do PIB tudo em real. Até mesmo quando a gente olha a Argentina como uma inflação monstruosa, a Bolsa, se você pegar no longo prazo, ela vai devolver isso. E acima dessa inflação, ela vai buscar ali o PIB mais um pouco, se as empresas do índice forem boas. É por isso que o Barsi costuma dizer que ele não tem renda fixa. Ele tem ações de renda fixa. Que elas vão lá, pagam dividendo, continuam dando resultado. Então, eu acho que na minha opinião também, ações no longo prazo são super seguras. A questão é você ter o olhar de longo prazo. Porque o curto prazo, por melhor que seja a empresa, pode acontecer qualquer maluquice ali com ela. Então, eu gostaria de destacar que toda essa valorização é de dividendos mais cotação. Porque no fim do dia, por mais que nós preferimos um pouco mais ações de dividendos, que elas são mais perenes normalmente, cotação e mais dividendos no longo prazo, a entrega é a mesma. De qualquer forma, é ganho para você, se você tiver esse olhar de longo prazo. Diante de tudo isso que eu disse, você conseguindo uma performance a mais na sua carteira de 2, ou que seja 1% por ano, no longo prazo, faz uma diferença gigantesca. Por exemplo, com opções, você poderia fazer um dividendo com opções, e não desconta da cotação um ganho real mesmo. Então, isso aqui faria uma diferença gigantesca. E mesmo que você pense bem ali, tranquilo, de 1%, o que precisa é regularidade. Ou, de repente, aqui, uma compra protegida contra queda, onde você compra uma empresa, como vocês viram, fazer muito com a Vale ali, ela caiu, eu usei essa proteção para pegar o prêmio e comprar mais ações da Vale. Então, opções assim, quanto mais você entende da empresa que você está investindo e do mercado de opções, mais você vai conseguindo agregar no resultado, e no longo prazo faz uma diferença gigantesca. O que não pode é você vir com a mente de que vou ficar rico em um ano, que vou triplicar os dividendos, ou seja lá o quê, essas maluquices aí. O negócio é pensar no longo prazo, aos pouquinhos, e vai fazer uma diferença gigantesca no longo prazo. O meu curso de opções está na promoção Black Friday, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Voltando aqui nessa questão do PIB, se vermos o PIB brasileiro em dólar, a gente vai ver que aquele momento de dificuldade do PIB foi uma queda gigantesca em dólar. É por isso que nesse período aqui o S&P 500 deu uma porrada na Bolsa Brasileira, porque o dólar também se valorizou em relação ao real. Então, por isso que também é interessante diversificação, principalmente em países de primeiro mundo, como os Estados Unidos. E a gente vê aqui a performance do S&P 500 e do PIB americano, nos últimos, também desde 2000, 23 anos, nós também temos aqui uma performance mais ou menos parecida, só que o S&P 500 performou até melhor do que o PIB americano, tudo falando em dólar, e a gente percebe que também o índice de ações americanas são índices com boas empresas ali, e aí eles conseguiram ir além do PIB. E agora falando da carteira da minha filha, onde eu invisto R$250 todos os meses, essa é a regra, seja a Bolsa na alta ou na baixa, e é uma carteira mais focada em ações de dividendos, transmissão paulista, eu tirei aquela regra de limitar por peso, por ação, que para mim não faz o menor sentido, comecei a aportar muito mais nela, já está trazendo resultados finalmente, infelizmente, inclusive, preferia que demorasse mais, e ela tem 23% da carteira, seguido de Sanepar com 10,5, e a Anja ali também coladinha de perto. E agora eu vou comentar as ações que o Devo está aportando, essa Anepar era para ser uma delas, mas teve a saltinha recente, não deu tempo, enfim, só relembrando que eu mostrei para vocês a compra na BTG Pactual da Transição Paulista a 21,23, 31 do 10, como caía no débito apenas em D mais 2, eu já fiz essa compra, caiu em novembro, então uma compra de novembro já foi feita, faltam ali quase R$100 para eu finalizar, são R$95 entre o aporte de R$250, mais os dividendos, sobrou R$95. Então as ações que eu devo ficar de olho nesse mês, nessa carteira, é a BB Seguridade e a Caixa Seguridade, por conta da queda da SILIC, o mercado está batendo nelas eventualmente, de forma aleatória, na minha opinião, são boas pagadoras de dividendos, vão continuar assim, o operacional delas está indo muito bem, eu já fiz um vídeo comprando as outras empresas, vale a pena você ver, está bem detalhado. Em termos de elétricas, provavelmente eu vou ficar de olho aqui na Copel, e na S Brasil, a S Brasil por conta do grande desconto, os investimentos que ela vem fazendo, vão começar a trazer resultados, e a Copel, que pode estar iniciando um novo ciclo aqui, vamos dizer, de turnaround, focando aqui no negócio, no core business, ganhando eficiência, continuando a crescer, e dando uma olhada na opinião do mercado, a Copel é a mais barata dessas empresas, com 27,8% de desconto, segundo o mercado, eles vêm reavaliando para cima a Copel, é justo após a privatização, a SB3 seria menos descontada com 8,5%, enquanto a Caixa de Seguridade, também não está tão descontada assim, com 3,6%, e a BB Seguridade, um desconto de 20,2%, mas é um ponto aqui, a se destacar, tá? A Caixa de Seguridade, no começo do ano, estava muito mais descontada, e o pessoal não falava muito, ela subiu 40%, enquanto, por outro lado, a BB Seguridade caiu 5,2%, isso aqui, na minha opinião, deixou as duas em um fator de preço, mais equilibrado realmente, mas assim, lá atrás o pessoal não conseguiu falar o óbvio, que era que a Caixa de Seguridade está de graça, lá se for mais para trás, ainda mais de graça ela estava, enfim, a S Brasil subiu apenas 11%, enquanto a Copel subiu 30,5%, mas na minha opinião, ainda tem mais espaço para subir aí, no longo prazo. Deixem nos comentários, se você prefere que eu fale da Copel ou a S Brasil. Um abraço, até o próximo, valeu!